Pessoal, a gente está aqui no estande da Gerdau, no The Town, o maior festival de música e entretenimento da história de São Paulo, com 330 toneladas de aço da Gerdau, 100% reciclável, moldando a cidade da música, os palcos, as torres de som, enfim, um espetáculo realmente. A Gerdau está trazendo uma ativação fantástica para cá, levando a consciência, as pessoas são içadas, depois precisam fazer um processo da reciclagem, procurar itens de aço reciclável, levando a educação, uma brincadeira legal, um entretenimento, mostrando que o aço da Gerdau é um aço não só importante para o futuro da mobilidade, da construção civil, mas como importante para a sustentabilidade do nosso planeta. Então quem vier no Detal, não deixe de passar aqui e ganhar um brinde super especial.